Amor Eu preciso muito, amor, dos teus carinhos Abra-me os teus braços, me abrace e me beije Amor, acabe com isso, bate logo os teus desejos Amor, carinho e desejo, mistura, que me deixa louco Confesso, amor, que sem essa coisa eu não irei aos poucos Amor, amor, não me abandones assim Me dedique mais um pouquinho Amor, por teus carinhos Amor, o amor é lindo, então dedique isto a mim Eu preciso muito, amor, dos teus carinhos Abra-me os teus braços, me abrace e me beije Amor, acabe com isso, bate logo os teus desejos Amor, acabe com isso, bate logo os teus carinhos Tchau, tchau